E aí das cidadas, Europa, Brasil, janela de transferência, casa do chapéu, plantão da Mirosca. Voltou, voltou a ET, gente. Vamos lá. Seguinte, mercado segue tumultuado. O Flamengo segue, chamando atenção, claro, pelo tamanho aí da sua ambição, né, com os nomes que eles têm sondado por lá. Agora ele tem dois nomes, gente, pra seleção brasileira, inclusive, pra ter ideia. Não, onde estão tirando tanto dinheiro? Eu também gostaria de saber. Eu gostaria de saber. Vamos dar uma olhada como é que tá o movimento do mercado aí. Não, onde estão? Se tu tá sonegando alguma coisa. Gabigol chegou no Rio de Janeiro pra fazer exames e assinar o contrato com o Flamengo. No tumultuado desembarque, ele foi cercado pela imprensa e por alguns torcedores que estavam por lá. Olha, parece que o Flamengo quer gastar grana mesmo nesse início de temporada. Mas dois nomes de peso surgiram, Miranda e Rafinha. O clube apresentou proposta pelo zagueiro da Inter de Milão e da Seleção Brasileira e aguarda a resposta da equipe italiana. Já o lateral direito do Bayern de Munique confirmou que está perto de um acordo. Como ele tem menos de seis meses de vínculo com o clube alemão, ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe. E o rubro negro é a sua preferência. O Botafogo apresentou o zagueiro Gabriel, que estava no Galo na última temporada. O zagueiro de 23 anos foi envolvido em uma negociação que selou a ida de Igor Rabelo pro clube mineiro. Inclusive, ontem ele também foi apresentado por lá. O grupo é forte, o grupo é unido. Já percebi isso. Então, a gente vai em luta aí da conquista da Libertadores. O Fluminense anunciou oficialmente a contratação de Ione Gonzalez, atacante colombiano de 24 anos, que estava no Júnior Barranquilha. O contrato com o time carioca é de um ano. O goleiro Sidão foi apresentado ontem no Goiás, ainda tendo que responder perguntas sobre sua passagem no São Paulo. Eu estou muito tranquilo. Aprendi demais com tudo que eu vivi. E meus números também, como eu disse aqui no início, foram bons. Então, não há muito o que tocar nesse assunto. Acho que é entrar dentro de campo e fazer grandes jogos. Treinando com o grupo, já estavam Marloni, que veio por empréstimo do Corinthians, e Renatinho, ex-Paraná, que estava no Botafogo. O Santos está muito próximo de oficializar a contratação do meia-atacante Jefferson Soteudo, que pertence ao Atipato do Chile. O Santos vai pagar 13 milhões de reais por 50% dos direitos econômicos do meia, que na última temporada atuou na Universidade Chile emprestado. No campo das especulações, algumas rolaram sobre o meia-ramires. O jogador que está no Jiangsu da China afirmou ter recebido sondagens de vários clubes, inclusive brasileiros, mas que nenhuma das investidas avançou para uma negociação. Ramírez, que teve problemas com a diretoria do clube chinês e passou o ano passado sem jogar, garantiu que está tudo resolvido e que deve jogar o campeonato por lá. E cumprir o seu contrato que vai até final deste ano. Meu Deus, cara! Você viu? Só ia ter quanta coisa! Da onde o Flamengo está arrumando esse dinheiro? Eu também, eu estou muito curioso, eu não estou entendendo o que está acontecendo. O Palmeiras a gente sabe, né? O Palmeiras a gente sabe, né, cara? É um time grande, forte, tem um bom patrocinador. Você está entendendo? Sabe se organizar, sabe faturar. Ah, tá! Quer que eu continue? Eu vou ficar até, daqui a 5 dias eu não estou aqui falando essas caridades. Cara, eu não ia falar isso, mas você vomitou essas coisas agora e não dá nem ajudar. Não esquece. Então vamos continuar aqui. Não dá para ser torcida, tem que ser imparcial. Não, não dá.